Música Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal O silêncio ter onde ir Controlando a minha maluca Música Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil me seguir Senhoras e senhores, um metro e noventa e cinco Silêncio ter onde ir Controlando a minha maluca Música 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 Passagem de primeira Sem problemas A altura de dois metros e dez Música 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 Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Espetacular Luiz Felipe de Azevedo 2 metros e 15 de primeira E cada vez melhor, cada vez com uma técnica melhor O fato e colibri da moranda O seu recorde pessoal Brasileiro e italiano Que é de 2 e 32 Vamos a 2 metros e 25 Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por favor, vamos chegar com muita calma Perto do cavalo Ele vai encostar nas pessoas Não vamos fazer o colibri se desgastar à toa Senhoras e senhores Muito silêncio Vamos à segunda tentativa 2 metros e 25 Luiz Filipe Azevedo O fato e colibri Pedindo às pessoas que por favor Não se deixam de onde estão Vamos manter as posições Não se deixam de onde estão Senhoras e senhores Vamos aplaudir o nosso grande Luiz Filipe Azevedo Disputam-se batalhas Se lutou a boa guerra A guerra não acabou Luiz Filipe Azevedo, claro, continuará E vamos aplaudi-lo por esta batalha Lutada com grande bravura E que nesse momento Encerramos